Após um aluno de 16 anos sacar uma arma contra um outro aluno de um colégio estadual aqui de Arapongas, os pais relatam que estão com medo e pedem mais segurança nas escolas. Você é mãe de um aluno que estuda aqui no colégio estadual Irundi Mantovani, Pugliese, que ontem aconteceu uma situação que preocupou muito os pais. Isso, deixou a gente muito preocupado, muito nervoso, sabe? Porque não tinha acontecido isso em escola nenhuma em Arapongas ainda. O Irundi, por ser uma escola nova, aconteceu isso ontem. Assim, deixou a gente preocupado mesmo, porque a falta de segurança no Irundi não tem. Não tem segurança nenhuma. A diretora falou pra gente que ia ter uma viatura aqui hoje, ia estar o dia todo aqui, até ela conseguir detector de metal, até ela conseguir câmeras, mas até agora nada. Cadê a viatura? Lá na avenida tem 10, 20 viaturas num coisa, num quarteirão. E aqui nenhuma. Então a gente quer providência, sim, não só da escola, como da polícia, do núcleo, da Secretaria de Educação, do governo. A gente quer uma posição deles, porque sem segurança nossos filhos não podem ficar. Juliana, como vocês ficaram sabendo dessa briga entre alunos, que um deles estaria armado? Então, meu filho mandou mensagem pra mim e falou o que estava acontecendo na escola. Só que até então a gente não estava sabendo. Aí depois, começou a rolar no Facebook, a reportagem daqui da cidade chegou, vieram aqui, filmaram, filmaram a polícia, tudo. Só que a diretora, a diretoria da escola está desmentindo a polícia e a reportagem. Diz que não aconteceu nada disso. A mesma coisa em relação ao professor da semana passada. Eles estão desmentindo que não tem nada a ver o professor, que o professor não está respondendo processo nenhum. Até quando eles vão ficar tampando coisa errada aqui? A gente não quer isso. Se é uma escola modelo, então demonstra que é uma escola modelo. Mostra que é uma escola modelo. Pronto, acabou. Seu filho tem 13 anos, como você me disse. Ele relatou o que pra você no momento da confusão, da briga? Ele só falou pra mim que ele estava trancado dentro da sala de aula, que tinha uns homens armados dentro da escola. Ele não sabia explicar quantos que era, porque ele estava trancado dentro da sala. Porque elas, por segurança, trancaram eles dentro da sala. Trancaram eles dentro da sala, porque eles acharam melhor assim, pra manter os alunos seguros. Até aí tudo bem, porque os meninos falaram que iam matar. O menino falou que iam matar. Aí vai, mata o inocente e a gente fica como? Quem sofre é a gente. Então a gente quer que os responsáveis tomem a providência, sim. Hoje o que foi combinado com a direção é que haveria viaturas da polícia, os alunos seriam revistados na porta do colégio? Isso, a viatura ia estar aqui o dia todo hoje, até ela conseguir câmeras, até ela conseguir o atletor de metal. E é o que a gente quer, porque a gente está pedindo pra eles manterem esse portão trancado, porque esse portão fica de livre acesso, entra qualquer um, sai a hora que quer. É aluno que pula muro e vai pra rua a hora que quer, porque eu vim aqui semana retrasada, era aluno entrando e saindo a hora que bem quisesse. Então tem que tomar providências, porque não é só isso que aconteceu de errado aqui, tem mais coisas acontecendo. Então a gente quer a patrulha aqui assim. Todas as escolas tem, porque o Irundino vai ter? Então segurança é a pauta principal de vocês mães, vocês querem mais segurança pros filhos? Segurança é a pauta principal, é o que a gente quer, porque o nosso bem mais precioso tá aqui dentro. E a gente sabe que educação é o essencial na vida hoje em dia. Então a gente quer segurança pros nossos filhos. Adriele, você tem um irmão que estuda aqui no Irundipo Gliese, e ontem aconteceu uma situação que deixou os familiares assustados, né? Sim, é verdade. O meu irmão estuda aqui, o Bernardo, ele tem 11 anos, ele saiu do Maria Ercília e veio pra cá. E os pais estão muito apavorados com o que aconteceu. E não é só isso que aconteceu, tem criança sendo ameaçada dentro do colégio também, por outros alunos, o negócio aqui tá complicado. E vocês estão reivindicando o que hoje? Mais segurança, câmeras de segurança na escola. Tem gente reivindicando um detector de metal, mas essas coisas a gente sabe que não vai vir agora. Mas pelo menos uma patrulha escolar aqui na porta do colégio, revistando, fazendo alguma coisa. Porque não tem como a gente sair pra trabalhar e deixar as crianças aqui com a cabeça, pensando assim, não tem como. Adriele, seu irmão já relatou outras brigas que aconteceu aqui na instituição? Sim, ele já foi ameaçado dentro do colégio. Já seguraram ele lá dentro, já rasgaram a bolsa dele. Ele nem queria vir mais pra escola estudar. O colégio recém-inaugurado, que era pra fazer um pouco de melhoria pro bairro, agora tá sendo motivo de preocupação pras famílias? Sim, verdade. Um colégio muito esperado por todos, agora tá acontecendo isso aqui. Aí uns dizem, mas não saiu tiro nada. Mas graças a Deus que não saiu, mas a gente quer melhorias agora pra não tá acontecendo isso mais lá pra frente. E é importante também a família conversar com esses alunos, né, Adriele? Falar que briga não resolve, se preocupar se o aluno sai de casa armado, porque é um risco muito grande pra todos. Sim, porque o colégio tem a obrigação de ensinar a ler e a escrever. Educação vem dos pais, educação vem de dentro de casa. E não o colégio tem que ensinar como se comporta na rua, como se comporta com os outros. Isso vem dos pais, que tem que dar mais atenção pros filhos. Então é um trabalho em equipe, né? A família faz a parte dela e a escola a parte deles, aí tudo vai girar e vai andar como tem que ser. Sim, tudo vai girar igual um relógio, vai girando ali, todo mundo acompanhando junto.